Novo golpe. Criminosos usam pagamento por aproximação para afaldar transações. Veja como se proteger. Quer se manter informado e ter acesso a mais de 60 coronistas em reportagem exclusiva? Assine o estandão aqui. A empresa de cibersegurança, Caras Pescai, anunciou que descobriu três novas variações do vírus brasileiro, Prilex, e que o Bawari agora é capaz de bloquear pagamento por aproximação dos pontos de venda. Após uma mensagem de erro, o consumidor é obrigado a inserir o cartão da maquininha, o que possibilita que o programa malicioso roube dados e fraude transações. O golpe bloqueia pagamentos com a tecnologia NFC, que tiveram um crescimento na popularidade em meio à pandemia de Covid-19, e tem um mecanismo de segurança que cria um número de cartão único para cada transação, ou seja, as informações, mesmo que capturadas por criminosos, não teriam utilidade quando há dispositivos infectados do ponto de venda, porém a operação será bloqueada e uma falsa mensagem de erro irá aparecer. Erro! A aproximação insira o cartão CERC. O objetivo é obrigar o consumidor a inserir o cartão na maquininha quando o Mawari irá capturar os dados da transação, incluindo o número do cartão físico, tornando-o vulnerável a transações indevidas. Segundo a Cash Per Sky, o Prelex é o primeiro Mawari do mundo capaz de realizar fraudes com esse tipo de tecnologia de pagamento, mesmo que de forma indireta. O Mawari ainda é capaz de frutar cartões de crédito de acordo com o segmento, podendo, por exemplo, bloquear somente as operações do cartão Black, corporativo ou outras opções que costumam ter limites mais altos. O objetivo de golpista é que o consumidor insira cartão físico na maquininha. Foto Gabriel Biló Barra Estadão O Prelex é um grupo brasileiro especializado em fraude financeiras. Sua atuação é rastreada desde 2014 na América Latina e já foi identificada também na Europa. As novas versões do vírus foram detectadas somente no Brasil por enquanto, mas poderão ser disseminadas para outros países, segundo a Cash Per Sky. Como se proteger? As ferramentas do Prelex afetam computadores de pontos de venda, portanto é preciso que os lojistas se atentem à segurança de suas operações, mantendo seus computadores seguros. Computadores usados para sistema de pagamento não devem ser utilizados para outros fins, e é necessário que o sistema tenha uma solução de segurança atualizada e robusta de transferência a soluções com várias camadas de proteção. Computadores com sistemas antigos também devem ter soluções de segurança otimizadas para suas versões. Já os consumidores podem ficar atentos à falsa mensagem de erro. Caso ela apareça, ele não deve recorrer ao cartão físico, mas a outras alternativas de pagamento, como dinheiro ou PIX. É importante acompanhar os valores emitidos na fatura do cartão e também através dos aplicativos dos bancos. Se detectar algum gasto indivíduo, é preciso entrar em contato com a instituição financeira para tentar resolver. Também é possível fazer um boletim de ocorrência.